Então a gente tem conversado muito sobre essa questão da percepção de um viver mecânico e protocolar e também sobre a questão da verdade, o que seria a verdade, do que ela liberta. Então para nós seria esse resgate dessa lucidez natural. Você pode ver o organismo nosso, ele tem uma lucidez. E o organismo funciona sem a intervenção da nossa razão e da nossa lógica condicionada. Então assim, antes da implantação da lógica e da razão, porque lógica e razão são condicionamentos pessoais e sua preferência, certo? A lógica e a razão estão sempre condicionadas a uma preferência pessoal, uma aceitação pessoal. Tanto que tem coisa que aqui no Ocidente é racional, você vai no Oriente, não é racional. Um exemplo bem simples, para quem é vegano é racional não comer carne. Para quem não é vegano é racional comer carne. Então a racionalidade e a razão, ela está muito abaixo dessa lucidez. Você teve a oportunidade de ouvir esses áudios? Você sente algo que ficou faltando? Algo que você acha interessante está sendo colocado ali? Não, não ficou faltando nada. Eu estava só questionando essa questão, por exemplo, da verdade. Ninguém questiona. Vai pegando a verdade dentro daquilo que se encontra os seus condicionamentos. Então, o que é verdade para mim, para você não é, às vezes para o outro. Dentro dessa mente adquirida, dessa estrutura egocêntrica, essa estrutura de ego que a gente tem, cada um vai ter o seu condicionamento, a sua razão ali relativa, dentro daquilo que se encontra, dentro daquele momento. Não é a verdade. Sim, até que essa razão muda de momento a momento. É momento a momento. Ela é totalmente instável. A cada momento você... Ah, agora é assim. Ah, dali cinco minutos, não. A própria ciência funciona assim. Exato. Que ela tinha por racional ontem, hoje ela vem e fala assim, ó, não é racional isso. Então, aí vem dentro da questão da imitação, né, que você mencionou nos áudios. Que você vê como que uma mente imitadora, ela não tem como não ser limitada. Porque ela está dentro daquilo ali, daquela falta de questionamento, daquela falta... Simplesmente você vai pegando, vai absorvendo aquilo que você acha, dentro da... Dali do que uma mídia fala, um outro fala, um pensador fala, dentro da história de cada um. E vai pegando, vai pegando. E aí é aquela coisa, né, tudo que é imitado está dentro do limite da roda. Está dentro dessa roda aí. Então não tem como sair dessa roda. Ficar preso nisso. Ah, se você... Nessa roda mecânica aí, dessa coisa aí, dessa estrutura, desse sistema. Sim. Não tem como. Ambas as palavras se fundem, né? É. Imitação e limitação. Me chamou atenção isso. Certo. A hora que... Ambas... É. Ambas as palavras... Elas estão ali. Elas nascem da mesma... A imitação é limitada. Isso. Ela nasce e ela limita. Limita. Ela não dá espaço para o novo. Não tem, não tem. Porque está sempre ali, ó. Não consegue quebrar a roda e sair fora daquilo, daquele movimento, daquela mecanicidade, da engrenagem ali. Você sabe que isso aí é uma das coisas que fez até eu parar de desenhar para as marcas de confecção. Porque assim, eu criava algo completamente novo para aquela marca com uma visão de mercado que sabia que aquilo poderia vender bem. Mas chegava lá, o cara não queria o novo. Ele queria que eu imitasse. É. Que fizesse igual o concorrente. Mas que desse uma mudança, botasse uns cacoetezinhos lá para descaracterizar que era chupadaço. A própria moda modela dentro da imitação. É, lógico. É tudo, você entra dentro dos shoppings e você vê. Tudo igual. Então, aí eles inventam a moda retrô. Em tudo, né? Que é a imitação lá do passado. Não só na vestimenta, como até nos móveis, em tudo. Ah, não, agora é retrô. Porque não tem mais o que inventar dentro da roda. Se não sair fora, não tem como, né? Só que não consegue. A problemática é, há essa percepção. Mas também há a percepção da total impotência de transcender essa mente. Não dá, não sai, porque a mente está muito ali. Certo? Ela desconhece como sair dessa roda de imitação. Então, eu vejo que também, quanto mais ocorre o descondicionamento, que é essa desidentificação com esse padrão de mesmerização cultural, você também fica sem uma ação. Você fica sem uma oportunidade de ação. É. Porque você vai apresentar o que se você não tem o novo? Pois é. O velho não dá, mas você também carece. Carece de uma lucidez. A lucidez, ela é naturalmente criativa. Como falta essa lucidez? Falta essa criatividade para apresentar algo novo e significativo para a sociedade. Então, é um momento também que, enquanto não tem o resgate, a recuperação dessa lucidez em que a nossa percepção da realidade, de forma alguma, é maculada pelas preferências pessoais, pela carga psicológica do passado, pelos traumas, pelas preferências. Não tem como se apresentar absolutamente nada. E aí fica realmente bem estreitinho, porque o que você percebe é a mente sempre sugerindo a ação em cima do conhecido. Mas, ao mesmo tempo que ela já sugere o conhecido, ela mesma fala, cara... Ah, mas é de novo. Essas ruas você já conhece. O filme Matrix cada vez fica mais claro para mim, como eles realmente colocaram lá, né? Lembra aquela cena lá? A Trinity falando para o Nil? Fala, meu, não desce. Você conhece essas ruas. Você já sabe onde essas ruas vão andar. Então, a mesma coisa, conforme vai amadurecendo esse processo de descondicionamento, que ele vai desplugando você de todo o modismo tribal, de toda a forma de tribalismo, né? Mas você vai ficando sem opção de interação, porque você não se identifica mais e o outro também não vai se identificar com esse seu estado não identificado com nada a mais. Ele quer a segurança grupal. O outro quer a segurança grupal. Ele quer ver você reverberando os modismos que estão estabelecidos. Se você não está repetindo aquilo, você está fora da roda. O outro não te entende, não te compreende. É um momento bastante delicado, porque você fica literalmente sem ação, sem opção. Porque você olha e fala assim, ó, o que está sendo postulado pela sociedade não me alimenta mais. É porque você está fora da roda, mas não está além da roda. Exatamente. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?